Música Aruba, maneira de você não sair, acaba nosso dia, segundo programa de PAMAMI E maneira de você, nós sempre temos um programa especial para você não se sentir contento, orgulhoso Dilo, qualco, não por uma onda e eu não também cumpro, não regalo, mas não come Para você, essa temporada aqui, uma temporada especial, assim, na dúvida De programa PAMAMI PAMAMI, então, uma apresentação, naturalmente, de Louten Kler e também de Aruba E você não está me revela, atualmente, via canal 48, Diário TV E me querendo, então, depois de quatro anos e meio, nós temos dois programas E, seguramente, hoje em noite, vamos começar, nós vamos começar em grande Nós vamos começar com um tema musical Lá que nós vai dar uma alegria para o que também vira já domingo, Dia de Mama Amor mande de mama, aqui na mundo não tem igual Amor puro e sincero, amor eterno e incondicional Amor mande de mama, amor de mama, amor de mama, da isso, puta e é na bolita Amor de mama, amor de mama, da isso, puta e mais sincero Amor de mama, amor de mama, teu amor verdadeiro Amor de mama, amor de mama, teu amor de mais grande O mamãe, tua amor da,ья mãez, teu amor da,ce, puta e mais sincero O mamá passou de um ano, tá duna hasta o curso de vida E tá duna cariño, proteção e também tia Amor de mamá, amor de mamá, tá eu sou que tá aí na bolida Amor de mamá, amor de mamá, tá eu sou de mais sincero Amor de mamá, amor de mamá, tá eu sou de mais verdadeiro Amor de mamá, amor de mamá, tá eu sou de mais grande Amor de mamá, tá eu sou de mais verdadeiro Amor de mamá, tá eu sou de mais verdadeiro Amor de mamá, vou maisしました Mostrair um grande aprecio, pa tudo, o que é só de mais Amor de mamá, amor de mamá, tá eu sou de mais verdadeiro Amor de mamá, amor de mamá, tá eu sou de mais sincero Amor de mamá, amor de mamá, tá eu sou de mais verdadeiro Amor de mama, amor de mama, tá amor de mais grande Amor de mama, amor de mama, tá é só, aí en divindade Amor de mama, amor de mama, tá é só, aí e vem mais sincero Amor de mama, amor de mama, tá um amor verdadeiro Amor de mama, amor de mama, tá amor de mais grande A CIDADE NO BRASIL 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 Essa é a Ruth Garry, então senti-me a Ruth Ravenhorst, então essa é a rabia que eu recebo. Eu não sei, eu não sei. Ruth, boa noite, como vai? Como vai? Eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz de dar um bom programa, eu estou feliz de estar em volta na televisão, eu estou feliz quando eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou acostumbrado com ela, e eu estou feliz. É algo grande. Ruth, como mamãe, eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher no mundo. Como você está entendendo? E agora que eu entendi que eu estou super emocionada, eu tenho uma neta. Minha abuela se chama minha nona. Minha nona é um sentimento super duro, eu não posso explicar. Minha amada é um pouco nosso chocolate e isso eu não apoio minha vida. Minha amada é amada é um amor de minha vida. Minha amada é um futuro por um futuro, mas eu tenho um futuro por um futuro, mas eu tenho um futuro para acreditar isso, mas eu não sei como se você está acostumando. Eu não sei se você está acostumando meu mundo para mim, não? Eu estou acostumando meu mundo com Jesus, eu tenho um futuro para os outros, eu tenho feito. É amor extra, eu não posso explicar. O que você quer que todo seja quando você não goste do mundo. É ela de mim. Você quer que todos os pais sempre conheçam porque também têm uma palavra estranha, mas seus pais sempre criam que é de verdade. E eu quero ter uma malha pra vir. Quando é pra vir uma maja, que é uma casa com o egido, que é uma casa com o problema, e eu quero ter uma casa com os pais, que é uma casa com os pais. Nos meus pais costumam muito mais Eu gostava de dormir. Eu gostava de dormir à Stephanie ainda. Eu gostava de ir até Sally. Eu gostava de se divertir Stephanie. Eu gostava de se divertir Stephanie, mas gostava de se divertir. Então, em esta maneira, não pode me mudar. Mas é algo que eu gostava de ser automaticamente. Eu gostava de saber se senta de amor para você, mas é especial. Especialmente. Então Ruth, com a mãe, com a Alanta, com dois anos, e depois, como você pode fazer isso juntos? Quando você pode fazer uma escola de música também, como você pode cantar, etc. Como você pode fazer isso? Para compartilhar com os anos, eu gosto, prazer e honores que você pode fazer isso com os anos. Então, eu vou dedicar muito tempo com isso, então eu vou compartilhar com os anos. Eu acho que eu vou viajar, quase todo dia. Com meu homem, o que é que eu vou penetrar, mas eu acho que é minha mulher e minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha. E o contato fica sempre, me quer algo que eu vou fazer com os dias especiais, dias de festa. Eu não me esqueci de fazer isso, mas eu não sei se eu passei com a mãe. Então eu sei que é dia, não tem nada de outro, mas com a mãe. Então é um dia familiar, sim. Então, eu acho que é parte da cultura. Eu acho que eu fico muito feliz de viver com a mãe. Eu acho que é isso aí de mim. E eu acho que é a minha filha, por exemplo, de Stephanie. E meus alunos, meus alunos são grandes. E 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 meus alunos são grandes. Eu sou como eu estou gravando para desde que as fãs 5 anos, em torno a 1, 14 anos. E meus alunos são grandes. E meus alunos são grandes. E meus alunos são grandes. E eu sofá pra abrir a bateria. de toda dedicação e o meu coração está rincha de orgulho e não aproveitava nada outro, se não que eu me trouxe de amor e eu quero é maior, não provar que isso é muito emocionante, por sentir isso e você se sentiu também como uma mamãe correto, sim, correto você está dobra mais grande você está dobra mais grande, mas ainda é uma que está bem confiável com você, que está bem uma nota vista na mamãe portar, não tem medo de bis a mamãe, não tem a minha frau, Ruth por bis a mamãe, para a mamãe, você sabe tudo isso é bom, você está rincha mas o contato e a comunicação entre a mamãe é maior, não tem a roupa é importante quando você tem a roupa e eu quero, assim, nos torta uma família e a morta queda de um círculo, mais dois meses Ruth, eu quero, nós rincha a roupa, e Ruth, com a baixa, o último festival que é sorpresa de mais grande Ruth, com sua mulher, nós temos a mamãe e eu apresentar um tema como você viu a ideia? Eu sou, Jean-Fred montou-me a cercar-me, e praticamente eu não adorou a minha chance de fazer isso, não ela disse a minha Ruth, eu fiz uma composição para a boca, que a mulher canta então, eu estou contando, Jean-Fred está rindo, porque eu tenho essa cor e pepa sua composição está muito grande e eu estou ensina na roupa em letra, e estou amando escra, scósang Nós estamos no festival, amamos com Stephanie. Oh, meu Deus! Isso é muito grande para nós. Nós queremos para toda a cidade. E eu espero que tenha mais pressão para toda a cidade. A gente vai para a cidade. Mas é um regalo mais louco. A gente já estava em uma comunidade. E a gente já estava em uma comunidade. E a gente já estava em uma comunidade. E a gente já estava em uma comunidade. A gente já estava em uma comunidade. E para cada um de todos os pais. A gente já estava em um abraço. Eu gostava aqui também da minha família. Um, feliz dia de Nossa Senhora. Para todos os pais. Um, todo mundo se vê muito talentoso. Um, eu não sei se não. Um, eu quero agradecer um dia vinda. E se você quiser, se você quiser me dedicar toda a luna de me e para a mamãe. Então, você quiser me criar a mamãe toda a luna aqui. E aproveitar que alguma coisa pequena que eu posso fazer. Se você quiser me lembrar da memória, não se você quiser. E não só como mamãe, mas como mãe, mas como mãe, como mãe e mãe. Como compartilhar com as coisas mais boas. Eu tenho o honor de estar perto de Boyu. Gostar de gel e de desfrutar de gel. Um dia especial. Feliz dia de mamãe. Na tur, é uma coisa que você quiser. Nós estamos no GIF Center na Belgría. Nós estamos no ano número 6. Então, a mamãe também mostra o que você pode oferecer o dia de mamãe. Nós estamos no GIF. E, naturalmente, para todos os televisores no canal 48, o Diário TV. Eu quero vocês no GIF. E você pode oferecer tudo o que você pode oferecer para essa temporada aqui. Como vocês no GIF são no GIF. Eu vou regalar a mamãe. Eu vou oferecer um ser querido. Um tanque. De maneira que nós podemos oferecer. É porta-bomadrina. De bautismo. É uma mamãe. E, seguramente, todos os regalos aqui. Aqui no GIF Center. Seguramente, é a roupa completa. Você está mirando atualmente. Você está gostando. E é um bom programa. Nós estamos no GIF. É um programa para a mamãe. De maneira que todos os regalos. E todos os regalos. Nós temos diferentes styles. Mas, é bonita mesmo. Como eu vou regalar a mamãe. Dia de mamãe. Aqui no GIF Center. Também tem armband. Nós podemos ver que é diferente. Style de cadena. Mas, é bonita mesmo. Bonita regalo. Que eu vou regalar a mamãe. A minha querida mamãe. Mãe. É porto a bocaçada. E você chega aqui no GIF Center. Bem cumpre o regalo. Bom merecido. E o preço da família. Aqui não está no GIF Center. De maneira que eu vou provar. Que você tem diferentes perfumes. Nós podemos ver. Dois meses para a mamãe. Para a mamãe. Como eu quero dizer. Para o dia de mamãe. Às vezes. Nós estamos abrindo. De novo. Mas então. Não stop. De seis horas. Às vezes. E às vezes. Eu quero recordar. Que nós estamos situando. Na belha estrada. De maneira que você. Chega aqui. No GIF Center. Porque o GIF Center. Conhece como Avon. De um tour. Que eu vou regalar a mamãe. Para o dia de mamãe. De maneira que eu vou fazer. Aqui está. De um set. De um tour. De um tour. Mais bonitamente. Aqui no GIF Center. E seguramente. Tu reis aqui. Vou estar aqui. Para o dia de mamãe. De maneira que você. Já domingo. Do dia de mamãe. Corre. Já se vou comprar. Aqui no GIF Center. Para o GIF Center. Para o GIF Center. Para o Avon. Está invitado. E seguramente. Para celebrar o dia de mamãe. Contento. Agora nós vamos seguir. Com mais de boa música. Nossa sala aqui. Fora de naturalmente. GIF Center. Invitado. Para chegar aqui. Para sobrar. Aqui não tem turcos. Para mamãe. Nós estamos com boa música. E diz que nós estamos com mais de. Para mamãe. Boa sonanta. Sintonia de programa. Para mamãe. E naturalmente. Nós vamos seguir. Com mais de bom programação. Depois de um break comercial. Vou estar buscando. E regalo para o dia de mamãe. O nosso convite. Para passar na Queque Megastor. Queque Megastor. Está situando na Curaca Bay. E maneira enorme. Esta vista. Megastor. Botai a tur. Artículo de Queque Megastor. Artículo de casa. Espanha. Asesorio na eletrônico. Sapato. Cats. Cortina. Feliz dia de mamãe. De parte de Queque Megastor. Vol dort. Tá lu para casa. Ut팅. Van de calcACH. Alma. Mel delight. Já no acró. Eu vou te agradecer de Deus. Udra abdominal. Tchau. O amor de maior. ! Pisa Napoli, situada lá de Playa Linda, num restaurante com um oven autentico italiano, para oferecer o meu pizza na italiano a Ribaruba, pasta de sua própria receita, lasanha e um delicioso dessert na italiano, companhia com um esquisito. Passa a visitar e ponte para Regina Margarita Pizza para somente 10 florins, no número de telefone da 748-6928, 748-6928. Para mais informacion, visitar na riba Facebook e Instagram, Pisa Napoli e miho pizza ng autentico italiano a Quina Aruba. Dia de mama ta cerca, Kiev Center situada na Belkestrat no. 6, Tem diferente artículo na bonita para regala a mama, sido um perfume, cadena, aramban, rolox e tas. E também ande um paquete ng lura clapa baicune. Para mais informacion, por manda na WhatsApp na 746-35, of Yamanang na 582-65. Kiev Center, situada na Belkestrat, no. 6, da desea Turemamanang de Aruba um feliz dia de mama. Shabba Pastry, situada Shabba, tem uma variedade grande de condições para se manca aqui de dia de mama. Bolo não tem de diferente sabor. E se tem um bolo especial para desea para o dia de mama, não pode trazer para a botanbe. Shabba Pastry tem o famoso panienari para pedido. Para buhar essa celebração de dia de mama, um hobby mais especial. Para a temporada de recebimento, com a caminhada, Shabba Pastry tem diferentes freitas especiales. Para o bolo perfeito de recebimento, Lama Shabba Pastry ao mês na 587-5600. Of WhatsApp na 562-6688. Shabba Pastry. Para o bolo na dushi e de boa qualidade. Super Shopping, situada para trás de Caya Grande, tem um sortido grande para regalo para dia de mama. Nante vários regalo, lora, clapa, bai, cune. Nang seksyon de lingerie da bon sorti. Nante um seksyon grande de mats, pabanyo e kusina. Articulo de cas, huella, tayo, glass. E tamo um sortido grande de flor. E num aparato eletrônico turda um bom prez. Visita Super Shopping e busca e regalo perfeito pa mama. Mami, 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 me casimabo de curaçõn. Seu caço, me afolta, vomita, piripo, porto. Mami, mami, me casimabo de curaçõn. Arrubão, feliz anoche. Maneiro de voce nasa, nos tá aqui conversando com a mama, nos dá toda a informação, lo qual, conan tá celebrando, é temporada aqui. E segur, a noite do programa aqui, nos tomei conversando com ex-reina de carnaval, Rubenil e reina grande de Arrubas do Carnaval. E agora, aqui, que tá mama. Nosti, Nini Maduro, que tá conjuntamente conosco, sabenoche, pacina, nos conversar com a mama, com tá vayendo, de insubida, pra promever, viaja com a mama. Nini, boa noite, como vai? Boa noite, Cecilito, boa noite, turgente, com tá vayendo, tá vayendo, bom, danke. Nini, a nossa visa, durante a temporada aqui, potata pensa, com, como um mama, com a da visa, com essa sempre, com a mama, com sempre a lucha, pra aportar a hora aqui, com a mama, pra promever, viaja com a mama. Si, correcto, promever, viaja. E como tá sentindo? Como tá vayendo a preparar o mes, PC? Well, me tá querendo que nunca, vos non lo vou preparar o mes completamente, de hora que vim, vos aqui, vos nunca los aqui, pra esperar se vos notas a mama acaba, des, vos vou preparar, vos vou lesa ajo artículo, jene, por pisar boopicos, pero tantén, que vos notas a mama, vos non lo sa con etá. A boa pensa, la que non se puede, by forbel, como uma mama joven, ay, me tá la que me use, se com a mama amita, vai seguir gostando de mi vida, etc., etc., pero botar o acuti in cambio? No, vel, nunca me no pensé, si, en principio, me sempre avisa que, ya día que vos decidís va a virar un mama, vos metes carga e responsabilidad también, y abo queda, guapo, baby, na casa, claro, es sempre, para mí no es un problema para vos salir, vos goza también ainda, pero en principio, siempre botar un mama a vos, para mí es prioridad, te quiero, claro, te enviaras once en a while, a vos, me te la que baby cerca mi mama, para mí por bais salir, un rato, etc., pero no, es etá un costumbre tampoco. Nini, ¿qué copotín? Mucho homo o mucha mujer? Mucho homo. Mucho homo, que me no habí mucho mejor, falta un mas, para no su acceder, vai para ahí, me te quiero, no. No entendía, bo. No, me te quiero, es aquí, está algo, obvio, bonito, como un mama, como pareja, vos también, tenés la matrimonial, me te entiendes? Sí, sí, nos está vivo junto, y nos está en casa pronto. Ok, me te quiero, es aquí, lo está algo, obvio, bonito, para nos televidentes, en la casa, Nini, una mamá, una ex reina de carnaval juvenil, y también reina de carnaval, con segur, a Sadi, así, y ponen, arruba a caparra, en la temporada, no, y me te quiero, nos mira, diferentes shots, en la una, como se no puede, Nini, arriba de pantalla, bailando, gozando, bueno, Nini, me quiero, avisar, naturalmente, buen mensaje, no, un mensaje especial, para tu, y mamá, en el de Aruba, y a poco como mamá, joven, y nos, avisar, para, por favor, viajarte a mamá. Sí, bueno, mi mensaje, consejo, para tu, y futuro mamá, joven, o no joven, es, no tan fácil, y gente, nunca lo, avisar, es parte difícil, después, que voy a ir a bebe, pero, también, me te quiero, hacer research, arriba, bo mes, y no, no queda, tiene lo cual, tú, gente tiene, bisa, paso, cada quien, en la experiencia, está diferente, entonces, es por, gente, no lo, por espantado, que se, no, pero, me lo, dice, hacer research, arriba, bo mes, voy a ir a yoga, tomar tiempo, para, por mi, que voy a bebe, entonces, el momento, lo, educar, más, mejor, que tiene consejo, de tu, gente. Bueno, Nini, me quiero agradecer, para, y naturalmente, me te regalaba, es bonita, rosa, aquí, porque mi sabato, gusta, rosa, blanco, entonces, me di, me busco, especialmente, pavo, blanco, para, 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 celebrar, y ya domingo, día de mamá, aquí, contento, de compañía, de vosotros, de vosotros, de vosotros, esposo, y pasos, de vosotros, por paz, estar aquí, grandemente, con toda la familia. Muchas gracias, gracias, Cecilito. Y nos vamos seguir, naturalmente, con más, día de programa, aquí, para, mami. y nos vamos seguir, y nos vamos seguir, hay más Vista, un paloma, que le parece un, o estás, te mami, de verdad, y se le, con esa, que está, es un día, más, bonita, más, perfumada, como y porra, conocer. La, me voy a pensar, que es paloma, y de flor, como entregué, le, para, donar, mi amor. La, botella, y la tumba, De mim, mamá, para demonstrar-me de te seu único amor Mamá, mamá, tenho tanta vida Nos não há de um valor tão merecido Ora vou morrer, aqui é dano vou tumbar Flor não bonita, mas não tem valor Mamá, mamá, tenho tanta vida Nos não há de um valor tão merecido Ora vou morrer, aqui é dano vou tumbar Flor não bonita, mas não tem valor E aí Flor não bonita, mas não tem valor Que é para isso, o estás que me ame de verdade Visele que essa queda é um dia mais bonita Mas perfumada, como e fora conoce E ora minha pensa que é paloma e de flor Como entreguele, para donar mi amor E ela gostar de mim, mamá, para demonstrar-me de te seu único amor Mamá, mamá, tenho tanta vida Nos não há de um valor tão merecido Ora vou morrer, aqui é dano vou tumbar Flor não bonita, mas não tem valor Mamá, 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 tenho tanta vida Nos não há de um valor tão merecido Ora vou morrer, aqui é dano vou tumbar Flor não bonita, mas não tem valor E agora vou morrer, aqui é dano vou O programa Aue Noci Coteiba como nome de Pamami Ami, táto um prazer de mostrar pra você Tudo o qual que você não pode Entrevistar com a nossa raça E seguramente nos quer invitar pra Jaberna Agora vai que é o último programa Jaberna E seguro de um ambiente mais saudoso Mês de Pamami Feliz Anoci Super Shopping Super Shopping Situa patras de Caya Grande E tem um sortido grande Para regalo pa dia de mama Nante vários regalo Lora, clapa, bai, cune Nang seksyon de lingerie Ta bom sorti Nante um seksyon grande De mats, pabanyo e kusina Articulona de cas, Weia, tayo, glass E tamo um sortido grande de flor E nang aparato electrónico Turda um bom prez Visita Super Shopping E busca e regalo perfecto pa mama Dia de mama ta cerca Kiev Center Situa na Belkestrat Númer 6 Tem diferente artículo na bonita Para regalo a mama Sido um perfume, cadena, aramban, holox e tas E tamo um paquete Nang lora, clapa, bai, cune Para mais informasyon Por manda na um whatsapp Na 746-3015 Of Yamanang na 582-6015 Kiev Center Situa na Belkestrat Númer 6 Da deseya Turimamanan de Aruba Un Feliz Dia de Mama Pisa Napoli Situa delante Playa Linda De un restaurante con oven autentico italiano Para mais informasyon Visita na riba Facebook E Instagram Pisa Napoli E miho Pisa ng autentico italiano Aqui na Aruba Bota buscando E regalo pa Dia de Mama Well, nosso invitado passa na Kieke Megastore Kieke Megastore Articulo da Situana Cura cabai E manere Nombra Mesta Bisa Megastore Bota Ia tur Articulo Den Kieke Megastore Articulo Andi Kaa España Asesorio Andi Electronico Sapato Sapato Katz Cortina Mi Tastima Bobo Iuda Gradissima Dios Permetti Miega Mundo Atravestio Mama E En Plan Sua Morte Maior Del Dijon Digni Vida Quei Inmenso Tarino Pagmita Riz Chaba Mio Chaba Pastri Situana Chaba Tio Un farietà Grande Ricorduce Pesimane Acchi Di Dia Di Mama Bolo Nani Diferente Sabor E se Don Bolo Special Bota Desi Apa Ordo Di Di Mama Nambo Tra He Pabu Tambe Chaba Pastri Tinso Famuso Pangenar Iba Pedido Pabu Hase Celebration Di Día Di Mama Uno Hopi Mas Special Pe Temporada Di Recibimento Cutanakaminda Chaba Pastri Di Diferente Freys Special Pe Bolo Perfetto Di Recibimento Llama Chaba Pastri A Womes Na 587 5600 Of Whatsapp Na 562 6688 Chaba Pastri Pabu Bolo Nandushi I Di Bon Calidad Abomiu